Hoje, quarta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados e a presença, a assinatura de Mercúrio em gêmeos contra Saturno em peixes, provocando, produzindo mentes pré-ocupadas. Hoje, essa quarta-feira, recebe a segunda inspeção de Saturno da semana. A primeira foi no domingo, onde Saturno andou olhando muito de perto, vigilante, as ações do Sol. Hoje, a sabatina é com Mercúrio. Como é dia dos namorados, e temos aí a presença de Mercúrio e Saturno, que não facilita muitas coisas, aconselho alguns procedimentos. Guarde as críticas. Será muito tentador, nesse dia, a gente fazer crítica, porque Mercúrio e Saturno é sobre crítica. A mente trabalhando sobre a falha e o defeito. Então, dia dos namorados. Guarde as críticas para outro dia. Se você quiser comemorar num lugar legal, esse dia dos namorados, com o seu namorado, com a sua namorada, reserve com antecedência para não se frustrar, porque não encontrou vaga para comemorar num lugar legal. E, terceira dica, não se torture, não se castigue. Se estiver sem namorado, sem namorada. É um dia como outro qualquer. E namorado ou namorada fazem falta em qualquer dia do ano, e não especificamente no dia onde os namorados, as namoradas, são comemorados. Ok? Então, vamos lá. Assunto Mercúrio e Saturno. Seja comedido, comedida, em suas palavras. Pondere e reflita as consequências antes de sair falando qualquer coisa. Vá muito bem preparado, preparada para provas, exames, entrevistas de trabalho ou apresentação de trabalho. Evite percorrer grandes distâncias. O trânsito hoje não facilitará. Vigie os pensamentos para eles não serem conduzidos, ou para eles não te torturarem, conduzidos pelo pessimismo. Espere filas e atrasos nos atendimentos. E espere algumas notícias que desagradam. Mas, principalmente, esse ciclo é conhecido por fazer nossa mente se preocupar com assuntos, com questões com as quais nós teremos que lidar ou resolver. E, graças a essa dobradinha Mercúrio e Saturno, parecerão mais, assim, olhando de longe, porque a gente vai fazer ainda a coisa, mas já está preocupado aqui, olhando de longe, elas parecerão mais pesadas e complicadas e difíceis do que, na realidade, são. Esse é o efeito da pré-ocupação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre a tal da preocupação? Como é que funciona isso? Quando nos ocupamos previamente com o assunto com o qual nós teremos que lidar ou executar adiante, nós exaurimos, nós gastamos toda a nossa energia mental com esses assuntos. Quando chega, finalmente, a hora efetiva de a gente encarar a situação, executar a tarefa, estaremos exaustos e sem recursos, recursos mentais. Nossa cabeça exauriu. Preocupação desgasta recurso. Cansa a cabeça. É a tal coisa de não estar no presente. Ok? Porque estou antecipando. E, possivelmente, antecipando, como eu falei, com mais carga, pessimismo e complexidade do que, na hora real, a coisa será. Ok? Eu tenho um curso muito interessante sobre esse tema da preocupação. E outros temas também são tratados nesse curso, como ansiedade, medo, depressão, melancolia, que eu chamei de As Dores da Alma. É um curso muito interessante, onde eu relaciono padrões astrológicos, desenhos planetários no mapa natal, ou por ciclos ou trânsitos que estejamos passando, que são, vamos dizer, responsáveis, ou criam campo onde essas dores da alma, como ansiedade, medo, depressão, preocupação, aforam. Vale a pena, gente. Para autoconhecimento, é um curso espetacular. E a gente ali mostra bem a origem, como é que se montam esses fantasmas e essas dores da alma. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse curso. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre ele, pode deixar aqui no comentário. A gente responde. E aí